O que me chamou a atenção da Carol é que antes de mais nada ela serva de Deus, pela sua beleza, pela sua aparência física, que me chamou a atenção, mas com a companheira eu percebi que ela era essa pessoa. Então, Eliseu, uma vez você perguntou para mim, eu tinha feito dois anos de namoro, e você perguntou para mim, Carol, o que você viu em mim? Qualquer lugar que ele passa, ele faz amizade, ele é alegre, ele é feliz, é completamente diferente de mim. Você tem o brilho de Deus na sua vida, você segue a Deus verdadeiramente, cativa todo mundo, é amigo de todo mundo. Música 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 Aqui a Carol é para mim, benção de Deus. Música Até que Jesus volte. Música 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 Bom pessoal, está aqui hoje para agradecer Primeiramente a Deus, se não fosse a ele a gente não conseguiria fazer tudo isso Agradecer a nossas famílias que sempre estevam do nosso lado Sempre nos ajudando o que precisava Minhas amigas, que sempre do meu lado, sempre dando sugestões, sempre me ajudando E a vocês que estão aqui hoje compartilhando esse momento com a gente Bom, eu agradeço também primeiramente a Deus Ao pessoal que tem orado por nós, tem dedicado um pouco do seu minuto, um pouco do seu dia E tem apresentado nossas vidas a Deus em oração Tenho certeza que tudo isso que está acontecendo aqui conosco hoje É fruto de vossas orações e também a nossa fé em Deus Se não fosse a nossa fé em Deus, tenho certeza que nada do que está acontecendo aqui Nesse dia de hoje, nesse momento, se não fosse a nossa fé, nada disso estaria acontecendo Mas agradeço a Deus, agradeço a vocês A cada um, especialmente a cada um mesmo De coração mesmo Que tem preocupado, tem aconselhado, tem ajudado Tem tirado a sua atenção para, às vezes, nos mandar uma mensagem Às vezes, nos mandar um WhatsApp Perguntando aí como é que estão as coisas Isso tem nos ajudado bastante Tem feito com que a gente tenha entendido Que é esse o foco, é esse o motivo pelo qual nós estamos lutando E estamos aqui no dia de hoje com a vitória E foi Deus que nos proporcionou isso Obrigado a todos, que Deus continue abençoando a vida de cada um Cada um mesmo em especial Tenho certeza que eu não tenho nada para retribuir Mas a única forma que eu tenho de retribuir pela vida de vocês É apresentando a vida de vocês em oração a Deus Agradeço, obrigado a todos Um grande beijo e um forte abraço do seu amigo Eliseu E do casal Ana Carolina e Eliseu Silva Deus abençoe a todos Agradeço, obrigado a todos